E aí galera, aqui está o Felipe Brasil Game e bem galera, hoje trago mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo relâmpago, beleza? Um vídeo bem rapidinho pra trazer um conteúdo importante aí pra vocês, galera. É o seguinte, hoje que eu tô gravando esse vídeo e que também eu pretendo postá-lo, é dia 31 de agosto e amanhã, no dia 1º de setembro, será finalmente lançada a beta oficial de Call of Duty World War 2 para Xbox One e Playstation 4, beleza? Então, bem galera, foram reveladas todas as ferramentas que vão estar disponíveis nessa beta. Então, eu gostaria já de adiantar pra vocês todo o conteúdo que vai ficar à sua disposição. Caso você não tenha visto nada da beta antiga e não saiba, porque assim, tudo que estava na beta antiga vai estar disponível na nova. Isso já deixa adiantado pra você, beleza? Mas então, se você não estava sabendo nem do que estava na antiga e gostaria de ter um ponto de começo aqui, eu vou deixar esse vídeo nesse izinho, você pode ver agora ou pode ver depois no final do vídeo pra você já conferir tudo que já estava disponível na antiga e depois você junta com esse aqui, pronto. Na antiga e nesse vai ficar tudo que vai estar sendo falado nesse vídeo e nesse vídeo do izinho vai estar disponível na nova beta, beleza? Mas bem, se você já jogou a beta antecipada no PS4 ou então já sabia tudo que tinha disponível lá, ah, então você nem precisa ver o vídeo do izinho, porque você já sabe o que tinha e agora eu só vou te falar o que vai ser adicionado a mais, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A Sledgehammer aí, juntamente com a Activision, revelou várias informações pra gente. Primeiramente, a gente tem a informação de que teremos um novo mapa nessa beta, beleza? Eles, inclusive, lançaram um trailer desse mapa que eu vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês darem uma olhada depois, beleza? O nome do mapa é Aken ou Ashen, eu não sei como que se pronuncia, é meio alemão o nome, né? Mas é um mapa bem escombro, meio com umas ruas e tal, parece ser bem bacana aí. Vamos ver, porque não é uma gameplay, né? O que eles mostraram é apenas um tour pelo mapa, não tem uma gameplay. Então você não consegue ver bem ali se tem muita área interna, se é só essa rua aí de área externa, né? Se é um mapa muito grande, muito pequeno, não dá pra comparar por causa que não tem os soldados ali pra você fazer uma relação de tamanho. Mas, enfim, esse vai ser o novo mapa que vai estar disponível na beta, o mapa Aken. Então terá os três mapas anteriores, o mapa do modo War, né? O Operation Breakout, e esse mapa novo aí. Teremos um novo modo de jogo, que é o Capture the Flag, ele será adicionado nessa beta. O Capture a Bandeira. Teremos novos levels adicionados, beleza? Se não me falha a memória, eu posso estar enganado, mas a beta antecipada, você podia chegar até o level 25, eu acho. Nessa beta nova aí, na beta oficial, a gente vai poder chegar até o level 40, né? E o que é interessante aqui, já que a gente vai poder upar até esse level, novos itens serão disponíveis, né? Porque é mais level e tal, você vai desbloquear novas coisas. Então, a gente vai ter aí disponível uma nova Sniper, que eles não revelaram o nome, mas vai ter uma nova Sniper aí. A M1A1 Carbine, que é uma Assault Rifle semi-automática. Eu lembro que eu jogava bastante com ela no Call of Duty World at War, no multiplayer. Era uma arma que eu gostava bastante de usar. E teremos dois Scorestreaks novo, né? O Flamethrower, que é o lança-chamas. E o Mortar Strike, né? Mortar Strike, que é o Mortar, né? Aquele tipo, um cano que o cara põe a bomba e atira. Eu não sei como que eles vão fazer isso se transformar em Scorestreak. Mas, resta a gente esperar aí, pra ver como que vai funcionar no jogo. Eles também fizeram alterações no que já tinha na beta. Então, o Team Deathmatch, né? O mata-mata em equipe. O ponto limite dele agora não vai ser mais 75. Agora as partidas vão acabar com 100 pontos, né? Na minha opinião, é sem necessidade. Eu preferia ser 75 mesmo, porque o World War 2 já é um código que funciona de uma forma mais lenta, né? Estilo Modern Warfare antigos, Black Ops antigos. Então, não tem muita necessidade de ser 100 pontos. Mas, tudo bem. Eles estão em fase de testes, né? Eles vão ver se vale a pena deixar 100 pontos ou não na versão final. É o que a beta representa pra gente. As kills no modo Domination agora vão dar 100 pontos por kill para os jogadores. Não vai ser mais aqueles pontos... Acho que era 50 pontos por kill, né? Que sempre dava no Domination. Dessa vez vai dar 100 pontos por kill. O modo Search and Destroy não vai estar disponível na beta. Apenas disponível no lançamento do jogo oficial. E eles também disseram que a ferramenta de votar... Sabe quando você tá no lobby? Você vota pro próximo mapa que vai sair na próxima partida? Muita gente estranhou que na beta antecipada ele não tava disponível, né? Não tinha como você votar. Então eles falaram, nossa, não vai ter como votar nos mapas agora no World War 2. É tipo Battlefield, é obrigatório os mapas e tal, né? E agora eles disseram que nessa beta oficial que vai lançar dia 1º, também não vai ter como votar no mapa. Mas dessa vez eles explicaram pra gente. Eles falaram que as duas versões beta não vão ter esse lance de ficar votando no próximo mapa. Pra que todos os jogadores consigam jogar em todos os mapas. Pra assim eles testarem se os mapas estão funcionando corretamente. Então tá aí uma boa justificativa aí da Sledgehammer tentando aprimorar mais aí o seu jogo com o lançamento no dia 4 de novembro. E bem galera, é basicamente isso. Um vídeo bem relâmpago aí pra trazer pra vocês as últimas informações. Então se preparem porque a beta já vai tá... Inclusive essa beta aí do dia 1º já tá disponível o download, beleza? Não tem como jogar. Mas o pré-download já tá disponível tanto no Playstation 4 como também no Xbox One. Claro, só tá disponível pra quem fez a pré-venda do jogo. Mas você que não fez a pré-venda, fica ligado em duas coisas. Primeiro, sempre mais ou menos nos dois últimos dias da beta, o pessoal lá deixa todo mundo... Libera a beta pra geral, pra todo mundo baixar. Então a beta do dia 1º é o dia 4º. Então mais ou menos lá pro dia 3, mano, fica ligado porque tu pode baixar sem nem precisar de pré-venda nem nada pra jogar um ou dois dias aí, beleza? Então fica ligado. E segundo, sempre tem um jeitinho bagunça. Nessa beta de antes que aconteceu, né, essa beta antecipada, eu não tinha feito pré-venda. Mas eu consegui jogar porque um colega meu aí, um amigo meu, me falou que tinha como fazer uma conta de Hong Kong e fazer umas bagunças aí e eu consegui porque BR é BR, né, malandro? Então fica de olho aí sempre nas internets como que faz pra você jogar certos jogos aí, né, de certas formas aí a beta aí, beleza? Então bem, galera, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, por favor, deixa o seu joinha, o seu like aí embaixo pra poder dar uma força aí, beleza, nesses vídeos aí que eu sempre tô trazendo aí pra vocês. E sempre não esquece de colocar o sininho aí do lado do botão de se inscrever se você ainda não colocou, mano. Porque sempre que chega notícia nova, às vezes uma notícia importante tipo essa, mano, que chega no dia anterior, você já vai ficar sabendo. Já clica lá na notificação que você vai receber por e-mail, pelo YouTube, sei lá por onde que envia, que aí tu já fica ligado nas paradas aí do World War 2, beleza? E se você curtiu o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, mano, que a gente sempre tá trazendo conteúdo fast food aqui pra vocês, beleza? Então é basicamente isso aí, pessoal, e é só aí, galera. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.